E.A. Sport. It's in the game. E.A. Sport. It's in the game. E.A. Sport. It's in the game. É sobre velocidade. Apresentando um ritmo mais rápido do que no ano passado, o jogo prioriza a troca de passes e dá algumas grandes vantagens a atletas que atuam no ataque. Essa nova dinâmica torna mais fácil do que nunca realizar dribles complexos, mas ao mesmo tempo ela pode tornar difícil proteger o seu gol. Carrinhos não funcionam tão bem e você vai ter que repensar o uso de certas táticas defensivas que perderam a sua eficiência. Grande parte dessa mudança de ritmo se deve à inteligência artificial de seus companheiros, que foi bastante aprimorada. Embora eles ainda ajam de maneira estranha algumas vezes, FIFA 15 apresenta marcadores mais conscientes de seu papel, assim como jogadores mais capazes de participar de tabelas e de jogadas que exigem coordenação de papéis. Infelizmente, parece que a E.A. Sport decidiu adicionar certa dose de aleatoriedade a seus chutes como forma de compensar o poder de ataque aprimorado dos jogadores. Não são raras as vezes em que você vai fazer uma jogada bonita simplesmente para que ela resulte em uma bola na trave ou um cruzamento torto que não condiz com as habilidades do atleta utilizado. Outro ponto em que FIFA 15 se destaca positivamente em relação ao passado é o seu sistema de menus. Os desenvolvedores tornaram muito mais fácil e rápido acessar diferentes opções de jogo, e agora a loja de conteúdos adicionais deixou de ficar escondida em meio a janelas confusas. Também foram feitas melhorias pontuais no modo Ultimate Team, que agora permite realizar o empréstimo de jogadores renomados. Com isso você consegue melhorar temporariamente seu time, mesmo que para isso tenha que investir um valor ligeiramente alto. Para quem joga online, a EA Sports dispensou a necessidade de voltar para a tela de escolha de times toda vez que uma partida de temporada é finalizada. Assim que um confronto for finalizado, você pode iniciar imediatamente a busca por outro adversário. Com FIFA 15, a EA Sports dá um passo importante em sua intenção de simular uma transmissão real do esporte. Muito disso se deve ao uso de modelos que retratam de forma bastante fiel atletas reais, que podem ser diferenciados facilmente porque acompanha as diferentes ligas presentes no jogo. A maior quantidade de mudanças foi reservada a pequenos detalhes que muitas vezes podem passar batidos. Conforme você dá carrinhos e corre pelo campo, a grama vai sofrendo alterações permanentes. Também existem mudanças nos uniformes dos jogadores, que ficam suados e sujos de terra conforme as partidas progridem. Em geral, o trabalho feito pela empresa se mostra bastante surpreendente, mas ele ainda tem alguns pequenos defeitos. Mesmo aprimoradas, as animações parecem estranhas em alguns momentos, e as texturas que emulam o tecido de camisetas se comportam de forma simplesmente bizarra em várias situações. Outro problema do jogo é a sua mania de tentar reproduzir todos os detalhes de transmissões esportivas. É legal ver o replay de um ou outro lance interessante, mas isso logo se torna cansativo, especialmente quando uma cena de corte toca quase toda vez que a bola sai de campo. Bateu direto, bateu colocado e marcou um golaço! Gol! Vamos ser sinceros. Embora a FIFA 15 seja efetivamente melhor do que seu antecessor, somente fãs da série vão ter reais motivos para partir imediatamente para a nova versão. Mesmo aprimorado, o jogo se diferencia mais pelos modelos atualizados e opções simplificadas do que por oferecer uma experiência realmente inédita. Agora que isso ficou claro, devemos dizer que novamente a EA Sports acertou a mão e entrega um jogo capaz de divertir durante dezenas de horas. No entanto, se você não é fã da série, dificilmente vai encontrar aqui algum motivo para passar a acompanhar ela a partir de agora. Gol! Em resumo, FIFA 15 mantém o bom rumo da série, mas mostra alguns pequenos sinais de estagnação. Resta esperar pela resposta da Konami com seu Pro Evolution Soccer remodelado para descobrir quem vai ser o verdadeiro rei do futebol virtual em 2014. Ninguém ganhou com a bola rolando, vamos para o pênalti. Confira também a análise no BJ e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho